051 051, sendo patrulhamento que é PQEV, QTI, Dundo Sturber de larga escala em andamento, que será? Opa, positivo. Pedindo apoio aí. 011 vai, QTI. 011 vai, QTI. Caso abandonada, não né? Negativo, passando perto do DPI, tá certo? Positivo. Caramba, essas duas estão piscando forte pra caramba nessa viatura, velho. Correção, parece que é na... É perto do Ferro Velho, QTI. 2ª C. QSL. Caiu, virou o Ferro Velho, C? Virou, virou, virou. Tô sem o GPS, esqueci de ligar. Chega perto do Ferro Velho, já desliga a sirene. Dentro do Ferro Velho, QSL. QSL. Droga e tiros! Cheguei, ei! Eita! Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Caramba, não mora. Aqui, ó. Agora já era. Caramba. Pode entrar aí, policial. Pode investigar aí. Nossa, tá com uma imbel. tacaram o molotov? Tacaram o molotov? Tacaram o molotov aqui. Olha a mulher ali pegando fogo. Olha aí, Tinex. A mulher pegando fogo. Nossa, velho! Tá pegando fogo, Victor. Mata! Ela tá com o molotov na mão, ó. Olha aqui, ó. Fogo. Caramba, velho. Que loucura, mano. Tá louco? Eu e eu vi só a mulher correndo pegando fogo, velho. Tem outra parada aqui, ó. Deixa eu chegar pro... Correu. Eu acho que é Neo já, hein. Nossa, a mulher pegando fogo, mano. Que merda, velho. A mulher tava correndo pegando fogo, velho. Rádio Patrônia, nesse cantinho que eu peguei, velho. Quase, tio. Trailblazer do Marques Redogelo, ó. Topper. Ora. A equipe de polícia civil tá aí na QTI. Nossa, faz tempo que eu não patrulha pra essas quebradas, hein. Você entrou na cidade? Ou continuou na rodovia? Tá do lado do posto. Passou do lado do posto, continuando sentindo rodovia. ko, vai, vai. Aqui, eu acho que eu... Isso. Cheio. O Duques. É o Dukes Vai, vai, pode inclusive Vai, vai, vai Vai, tio, encosta Eita, furou o pneu? Furou Rendeu, rendeu, rendeu Melhor pra você encostar, hein Já caiu, casa caiu, já era Uma mulher aí, ó Você consegue prender ela aí? Não Parou Você quer outra carga? Que desgramada, véi Chabal de borracha aqui Boa Aí, rendeu, rendeu, rendeu Tá na mão Checar esse carro É roubado o carro? É, por dúvida e furto Desgramada, é Steve, por que você furou a Fechou a porta Folgado, meu polícia A 011, aí vai retomar o patrulhamento normal Em QAP e QRV, positivo? Positivo, 05 Olha aqui, ruim Pois é, olha aqui Policial pedindo assistência aí, quer ser Opa, brevidade Papa Maic ou Papa Tiago Papa Maic? Positivo Positivo Pai do céu, tá difícil controlar o trail Uh, caramba Entrei no lugar errado aqui Entrei no estacionamento Tô jogando muito GTA V, véi Tô perdendo as manhas Você pegou a rodovia aqui, né? A ponte, né? Pode, Steve Só vira a localização da 051 no GPS, é que é certo? Positivo 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 Já se continuou pelo QTH A vetora de polícia civil tá encostando aí já Por cima, por cima Uh Por cima Mano, passei por cima do carro, velho Na rampada ali O cara aqui também tá por cima Por isso que eu falei por cima Ela também tá lá em cima Aqui em cima Aqui, aqui Aí embaixo, Next Aí o policial aí, ó O Maic correndo aí Nossa, o carro atropelou ele Nossa, atira do carro Matou o policial Fuzila Tava ali dentro Lá ali em cima O ladrão Positivo Nossa, a mulher atropelou o policial, mano Eliminou eles Troca os tiros Troca os tiros ainda Troca os tiros aqui embaixo Tem um bandinho daqui, ó Tá vendo o indivíduo ali de camisa verde ali, né? Tô derrubando ele daqui, ó Outro aqui Eu tenho que ir do lado esquerdo aqui, ó Tô vendo Qual tela, qual tela, qual tela? Tá com 1.40 aí, ó Foi a obra, foi a obra Boa, Steve Olha onde eu subi com a viatura Trailblazer, filho Não tem boca Cadê? Aqui, eu aqui em cima do degrau Eu tava derrubando os caras daqui de cima Aí em cima Barco, Steve Vamos descer ali Deixa eu botar a barca aqui Vamos lá, quer a PQR vem, então? Bora Bora Tá a porta aberta aí da tua viatura Fechou? Fechou pra você? Fechou Beleza Roupo de loja em andamento aí, KCV Vai precisar da Polícia Civil? Positivo É no Burger Short aí, vamo lá Pode ir Próxima à direita aí, Polícia Civil Pessoal, não ligue para as barbeiragens Que é por causa da falta de prática no jogo Acabou de passar uma viatura aqui de frente Acabou de passar uma viatura aqui de frente A mulher ali, ó Joga essa arma Véia louca Tá teimando, véia louca? Vai tomar um tiro nas pernas, hein? Vai, põe a mão na cabeça Vai, véia louca Opa Nossa, puxou a arma Já era, eu dei nem chance pra ela Véia louca, rapaz Crashou, G-Gamer? Rx aí, quer sério? Seu cara crashou numa posição legal Vou até tirar uma print pra você ver Deve ver que eu tirei a print a tempo Oê, crashou Crashou segurando a 12 Mirando pra véia Pá, Steve Tô recebendo relatos daquela gangue lá Vamo ver aí se Se eles vão atacar aquele local mesmo Ó, tá constando aqui Tão atacando aquele local Vão precisar do apoio da militar aí Opa, bora Bora Os indivíduos tão armados Aparentemente nove indivíduos Vamos lá verificar Próxima à esquerda Direita Sério? Nossa Esse drift aí Eu tô com o táxi de Nova York Porque eu tava com a polícia de Nova York Esquerda Pegamos, pegamos eles Nossa Lá dentro da loja, Steve Ó, tamo roubando lá mesmo a loja Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai New aí? Acho que tá New. Vem, Kitnex, dá um apoio pra chequear esse bar aqui, pra ver se não tem ninguém dentro do bar. Vou guardar o apoio aí. Vamo? Vamo. Um, dois, três. Peraí, você é do... Vai. Polícia, todo mundo mão na cabeça. Mão na cabeça! Na cabeça, Joe. Esse aqui botou, esse aqui botou. O outro saiu. Mas não tinha arma não, se tivesse ele tinha... Ah não, aqui ó, sabia que você não pode descer aqui, né? É, senão vai lá parar no limbo. Tá New aqui. Pode dispensar esse cara aí. Beleza. Eita, pega! Eita! Tem essa loja aqui também, ó. Tinha corpo até lá dentro. Entrou aqui. Olha, engraçado. Minha viatura sumiu. Que é tudo... Tudo fechado e tinha uma lá dentro. Não dá pra entrar aqui. TK essa aí pelo apoio. Vou retomar aqui. Seu VTR já foi embora. Tá aqui ó. Tá aí? Tchau, aqui tá lá. Tchau, aqui tá lá.